Mais um som pra curar O coração já toma Porra do meu sofrimento Veio a tonar E os ambulantes já estão olhando E os meus olhos já estão olhando Eu vou precisar de álcool Colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiada Quem escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já torrei meus cem Privilegiada Quem escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já torrei meus cem Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém 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 Música E mais um som pra contar E o meu coração já toma E a porra desse sofrimento Veio a tonar E os ambulantes já estão no banco E os meus olhos já estão olhando E vou precisar de álcool Pra colocar pra fora Saudade que deu dela agora Privilegiada Pra quem escuta aquilo E não sofre por ninguém Que nem chegou na quarta faixa Do chapado de cachaça Já torrei meus cem Privilegiada Pra quem escuta aquilo E não sofre por ninguém Que nem chegou na quarta faixa Do chapado de cachaça Já torrei meus cem Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém E tô sem ninguém Já estão no banco E os meus olhos já estão olhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiada Privilegiada Eu fiquei sem dinheiro Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Música Boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jackson Souza e vou fazer um som com vocês até mais tarde, tá bom? Música Mais um som pra contar O coração já toma A honra do meu sofrimento Veio a tonar E os ambulantes já estão olhando E os meus olhos já estão olhando Eu vou precisar de álcool Colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiada Que escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já tô rei meus cem Privilegiada Que escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já tô rei meus cem Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém 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 E mais um som pra conta Que o meu coração já toma E a porra desse sofrimento Veio a tonar Os ambulantes já estão no banco E os meus olhos já estão olhando Vou precisar de álcool Pra colocar pra fora Saudade que deu dela agora Privilegiada Quem escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já torrei meus cem Privilegiada Quem escuta aqui E não sofre por ninguém E nem chegou na quarta faixa Chapado de cachaça Já torrei meus cem Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Eu fiquei sem dinheiro Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro Já estão no banco Já estão no banco Os meus olhos já estão olhando Eu vou precisar de álcool Colocar pra fora Colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiada Privilegiada Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Eu fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro A todos e a todas Sejam todos bem-vindos Meu nome é Jackson Souza E vou fazer um som com vocês Até mais tarde Tá bom? Você não acha Vou fazer um som com vocês Vai fazer Essa ligação covarde Eu tô sabendo sim A sua grande novidade Vai casar Eu tô feliz de verdade E mais peraí Tá ligando pra mim Por quê? Eu entendi É fazer o amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim Português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando tirei você Da minha vida E a sua sorte A sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo Bem seu amor Eu tô coçando Pra não encontrar Tudo que você Tá me falando É pra mostrar Que você é de verdade Dessa vez Não me faltou coragem Passei por cima Da saudade Acho Que é melhor Você desligar E vai que amanhã Eu apareça por lá Bora, Almi! E mais peraí Tá ligando pra mim Por quê? Eu entendi É fazer o amor Tá despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mais um ponto final Eu usei direitinho Quando tirei você Da minha vida E a sua sorte É que eu Não conheço Com quem vai casar Mas conhecendo Bem seu amor Eu tô coçando Pra não encontrar Tudo que você Tá me falando Dessa vez Não me faltou coragem Já passei por cima Da saudade É melhor Você desligar Que amanhã Eu apareça por lá É melhor Eu te amo É melhor Eu te amo É melhor Eu te amo Tá complicado demais Perdi o grande amor da minha vida Já tem de diversas vezes E rola recaída A minha rotina Assiste aos seus sacos A mão no copo de uísque Na outra um cigarro Se realmente você quer que eu viva bem Faça esse pagosão aí Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Vira sua voz Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Assistir aos seus stories Saudade de você Me dói, me dói A minha rotina é assistir aos seus stories Não aguento mais Não aguento mais Se realmente você quer que eu viva bem Faça esse pagosão aí Me bloqueia a vida Eu não aguento mais Assistir aos seus stories Saudade de você Me dói, me dói Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Se ouvir a tua voz Saudade de você Me dói, me dói Complicado demais Complicado demais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Hoje eu te liguei Só pra saber como você estava Já faz mais de oito horas Que eu tô te ligando Não atende o celular Já fui na casa da Rebeca Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João E partiu meu coração E partiu meu coração E partiu meu coração O meu coração virou foi rima Pra quem quiser pagar E quem quiser jogar Vai ganhar um prêmio do meu coração Eu ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rima Pra quem quiser pagar Pra quem quiser pagar E quem quiser jogar Vai ganhar um prêmio do meu coração Eu ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rima Meu coração virou foi rima Meu coração virou foi rima Hoje eu te liguei Só pra saber como você estava Mais de oito horas Mais de oito horas Eu tô te ligando Não atende o celular Já fui na casa da Rebeca E você não estava Fui na casa da Yasmin E você não estava Você tá mentindo pro meu coração Já tô chegando no auge da decepção Hoje eu descobri que tava me traindo Na esquina da farmácia do Senhor João E partiu meu coração E partiu meu coração E o meu coração virou foi rima Pra quem quiser pagar E quem quiser jogar Vai ganhar um prêmio do meu coração Eu ofereço sorte à nossa paixão Meu coração virou foi rima Pra quem quiser pagar E quem quiser jogar Vai ganhar um prêmio do meu coração Vai ganhar um prêmio do meu coração Ofereço sorte à nossa paixão Música Temos as presenças ilustres Meu amigo Saulo Cantor Meu colega cantor E sua Queridíssima companheira Geisa Geisa não é isso? Geisa Daqui a pouco Mais tarde Deixa ele ficar à vontade aí Mais tarde vou chamar ele aqui Pra fazer algumas comigo E é sempre um prazer Quando ele tá por aqui E pode fazer algumas aqui Pra quem não conhece Saulo Cantou já há muitos anos Parou um tempo Mas agora Tá retornando Porque a paixão Continuou no coração Né Saulo? Né Saulo? Então vamos lá Relembra 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 Pega e agarra Vem dançando coladinho Vem dançando coladinho Pega e agarra Vem dançando coladinho O time me deu uma vontade louca alucinada O time me declara pra você Te amar é bom demais Que só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Eu sei que um dia a gente pode Se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Eu vou lutar Pra nunca acabar Mas já o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo Mas amor Vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo Mas amor Vou ter você Menina eu te amo Te me dê uma vontade Nunca alucinada De me declara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Eu sei que um dia a gente pode Se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Eu já vou gritar amor Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo Mas amor Vou ter você Tá difícil de viver a vida sem você Menina eu te quero Vou girar o mundo Mas amor Vou ter você Menina eu te amo Hoje me deu uma vontade Louca alucinada De vida é clara pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul E mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer Que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Eu sei que um dia a gente pode Se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Mas já o que houver Vem ao que vier Vem ao que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Eu só vou gritar amor Tá difícil de viver Vou girar o mundo mais amor Tá difícil de viver a vida sem você Vou girar o mundo mais amor Vou ter você Vou girar o mundo mais amor Menina eu te amo Tchau 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 E chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Seu amor é o sol Se ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso E eu parei de viver E não vi você e você Ficar comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e Seu amor é o sol Se ele eu não vivo Vem amor, tu és meu paraíso E fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar A vida é assim E se preparar para amar Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal